Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente veio conferir o segundo dia da CC-XP 2019, então fica ligado aí! Aí, galera, vamos dar uma passada nos estandes agora. Ontem não deu tempo de passar no estande da Warner, que era um que a gente queria conferir bastante. A lojinha da DC lá na Warner também a gente não conseguiu olhar ontem, tinha uma fila enorme. Vamos ver se dá tempo de ver hoje. E vamos dar uma conferida em tudo que a gente não conseguiu ver ontem, né? E aí 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 Gabi já fez comprinhas aqui né, eu vi que ela comprou uma caneca, aí mostra aí pra galera o que comprou aí, a caneca aqui na taverna do rei, na Cinderela, olha a cara de beleza. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha a Gabi com a Annabelle né. Beleza, dando aquela passadinha marota aqui no Artist Alley aqui, muita gente autografando aqui. E aí na lojinha da DC aqui. E aí na lojinha do rei. 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 Olha galera, lembrando que a gente tem vlog exclusivo pra membros mostrando os bastidores da nossa cobertura da CCXP aqui desse ano. Então quem tiver curiosidade pra saber como faz pra virar membro aqui do canal, confere o link que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo. E aí na lojinha do rei. E aí na lojinha do rei. Um filme que eu tô assim, louca pra assistir, da Mulher Maravilha 84, sério, vai ser top, eu amei o primeiro filme, eu tô com uma expectativa altíssima E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL